Quando chegar a meia-noite deste sábado, começa a valer o horário de verão. E com a mudança, muita gente vai sofrer para se adaptar a um novo horário. Isso porque o organismo leva um tempo para se acostumar. Olha só. Para quem trabalha em padaria, não tem jeito. Levantar bem cedo faz parte da rotina diária. Muita gente começa a trabalhar por aqui às 5h30 da manhã. Mas o hábito continua sendo difícil, mesmo para quem está acostumado a ir à luta diariamente, antes mesmo do sol nascer. E para quem já é acostumado com você a levantar ainda sem sol para trabalhar, o horário de verão muda muita coisa? Ah, muda sim. Muda porque a gente dorme mais tarde e para acordar um horário mais cedo. Mas tem gente que acaba dando um jeitinho depois do expediente. Quando não tem nada para fazer à tarde, dá uma dormidinha, né? Para descansar um pouco mais. Com o horário de verão batendo a porta na madrugada deste sábado para domingo, os relógios deverão ser adiantados em uma hora à meia-noite. Serão 126 dias até o término do horário no dia 19 de fevereiro de 2017. Eu não gosto não. É ruim de acostumar com o horário? É muito ruim. Muito ruim. Eu não gosto não. Quando a gente está querendo acostumar, acaba, já muda de novo. Dona Ana é prevenida. Vai adiantar os relógios antes de dormir, para não atrapalhar o sono. Vou mudar o relógio a hora que eu for deitar, sábado, vou adiantar meus relógios. Meu relógio de púlpia, da parede, vou adiantar. Para meia-noite não tornar, levantar. Nessa época, o melhor é respeitar os ponteiros e não deixar o relógio biológico tomar conta da situação. No começo, essa vai ser uma briga diária. Mas só assim para se adaptar mais rápido e sofrer menos. Nosso corpo tem um ritmo chamado ritmo circadiano, que é aquele ritmo de liberação dos hormônios. Então, por exemplo, nós temos hormônios que nos fazem acordar, que nos fazem despertar. Então, é importante que nós obedeçamos o ciclo entre o sono e a vigília, para que esse ritmo se faça da melhor maneira possível. Não existe uma regra para se adaptar de forma mais rápida ao novo horário. Afinal, cada pessoa reage de uma maneira diferente. O melhor é já ficar preparado para o domingo à noite. Olhe sempre para o relógio e dê essa informação para o seu corpo. E outras informações como tomar café no mesmo horário, levantar no mesmo horário, almoçar no mesmo horário, ir para a cama no mesmo horário. E, principalmente, evitar estímulos externos, como o estímulo do sol. Muitas vezes nós vamos cedo para a cama e nós não estamos sabendo exatamente a hora que nós estamos indo para a cama. Faça amor, não faça guerra.